o ele é isto não fala de nome de certeza desculpa eu acho que inventei um telefone que liga para o futuro e tu é um salão de bowling eu tenho um emprego espetacular é tele este telefone está a funcionar está a funcionar estás a falar com o teu futuro eu como assim o que é deixe-me falar malta se quiserem jogar bowling apareçam só uma perguntinha o que é que comem a comida é real ou é leofilizada se eu tipo tomamos umas cápsulas que nos fazem inchar a barriga temos um restaurante com bastante variedade e muitos dos nossos pratos estão no website a comida é toda empapa nós temos pizza e ainda há pizza que continua a existir pizza deviam juntar-se à liga temos ligas às cestas e aos sábados isso é resistência certeza que a rebelião dos robôs tornou isso mais difícil eu sou a versão mais jovem os números da lotaria se me disser só um número eu posso ganhar um milhão de dólares não tem maldade malta eu vou ter de ligar quantos joios se levantam pela manhã no céu isso dava-nos uma pista sobre o planeta dela eu tenho de ir os robôs já estão lembradas não pode ser ainda te vais queimar vai-te-se embora foi muito bom falar com a Tilly igualmente és adorável adeus adeus futura ok adeus matam o robô por mim Tilly obrigado continua a divertir com os gris na cidade grande no Disney Channel